E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark e mais um vídeo no nosso servidor Xtreme, Bionic, Devulcano, blá blá blá, isso aí. Está aqui comigo o Bernardo, fala Bernardo. E aí? 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 E aí, galera, temos um novo bicho pra vocês e não é o Gigano, está atrás dele, olha aqui ó. Qual o nome desse bicho aqui? Kill Machine! Qual que é essa? É a Sleep? Como é que é? É a Sleep Machine. Sleep Machine, que virou Kill Machine. Ela está 505, galera, o Bernardo já upou ela, vamos ver aqui, é uma fêmea. Vamos ver os status dela. 1.231.000 de vida. Caraca, 44.000 de estamina? Você está maluco. Básico, um pouquinho. Cê é louco. 46.000 de mili. Mano, vamos ver quanto é que dá esse... Não, vamos ver nos... Meu Deus, não sei o que fazer. 18.000, eu acho. Vamos lá nos bagulhos do dragão, vai. Eu gosto de ir lá testar a força. Cadê o... Meu Deus, só faltou Speed nela, né? Então, cara, ela é como se eu fosse uma B10. É muito ruim palpar Speed nela. A B10... Ó, já achei um dragão alfa aqui pra gente testar a força dessa águia, galerinha. E já pega o leite dele. E já pega o leite dele. Caraca. Nossa, que dragão bonito, velho. Mano, eu queria atamar esse bicho. Olha que lindo esse dragão. Mano, todo branco, ô Bernardo. Todo branco com a ponta das asas, tipo, embaixo, assim, vermelha, mano. Cadê? Caraca, que dragão lindo, velho. Vamos botar, velho. Pera aí, eu vou tentar trazer ele pra base. Aí ele vai morrer, né? Aí a gente vai perder o leite. Vem cá, bichinho. 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 Tá fugindo de mim, dragão. Vem aqui. Vem aqui. Ah, Bernardo, ele se enfiou no meio das árvores aqui. Acho que eu... Caraca, sua águia, ela não consegue acompanhar o dragão, velho. Não, ela é muito lenta. Ela é, tipo, como se fosse pesada, velho. Sim. Eita, agora eu perdi o dragão mesmo. Só que essa águia, tipo, ela não é muito pra correr. Ela é meio tanque. É mais pra guerra mesmo. É, ela é como se fosse uma águia alfa, na verdade. Se fosse... Por exemplo, assim, se fosse do Anunnaki, ela seria uma águia alfa. Ó, achei aqui o dragão. Pera aí. Achei, achei, achei. Não vai dar pra eu levar ele aí, não, porque... Essa águia aqui é muito lenta, velho. Meu Deus, cadê o dragão? Caraca, você conseguiu perder o dragão alfa? É que ele é muito rápido, a água é muito lenta. Ok, achei, 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 achei. Vem, filha da mãe. Vem agora. Toma, foi só uma também. Nossa senhora. Tá arrancando quanto? Que dano. Dezoito mil e pouco, sei lá, nem vi, mano. Dez, leite, 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 leite. Vem você, vem você. Eita, estão me atacando aqui. Que loucura. Pera aí, acho que meu... Nossa, diminuiu o som aqui. Pronto. Eita. É, sua voz tá abaixo, o Júlio tá abaixo, tá tudo baixo. Aí, sai fora. Deixa eu pegar aqui a carne. Ela não pega a carne. É, reparei nisso. Então tá, então fica aí. Porque é um robô, ela não precisa disso. Ah, e o gigano? Ah, o gigano é um lixo, não sei. Ele precisa, minha aguia não precisa. Saga não precisa, né? Não, ela é eficaz. Tá certo. Bom, vamos ali nos dragões, vamos testar. Ó, eu posso colocar speed nela? Pode, vontade. Mas acho que não vai fazer diferença, não. É, ela upa muito pouco. Acho que é 2.5% aquela upa. Não, é tipo 3, mas ó, por exemplo, ela tá com 140. 140 é pra tá mais rápido que isso aqui, véi. Mas tudo bem, fazer o quê? É o que tem pra hoje. É, tem muitos bichos aqui no Bionic, que mesmo você upando no talo, sei lá, você pega um tigre. E, por exemplo, upar 1000% de speed, ele tem um limite, que deve ser tipo os 800 que o Bacol colocou. Exato. E aí, tipo, não fica mais rápido que aquilo. Pô, pelo menos eu... Pelo menos minha cabeça do Mickey combina com a águia. Ó. Fica bonitinho. É, mas tira o olho com essa janinha. Faz outra. Tá bom, é só pra mostrar pra galerinha que tá aqui assistindo a gente. Olha, eu pei também, galera. O que que eu ponho? Ai, meu Deus, o que que eu ponho? Vou pôr... Speed. Speed. Ok. Ai, a ilha está tão perto, mas tão longe. Eu a vejo. Ela está ali ao alcance das minhas mãos. Mas, com a velocidade dessa águia, a ilha está longe. Está muito longe. Perto. Mas longe. Essa porra dessa águia aqui, que bicho lento do inferno, velho. Ah, é, velho. Ah, mano. Tá foda aqui, mano. Ó, ó, tubas aqui, ó. Tubas, tubas, tubarão. Uh! Tubas, tubas, tubarão. Ah, eu tenho que descer ali, ó, pra analisar o cabo que liga os obeliscos. A energia deve ser o vulcão. Não segue esse cabo, Dex. Isso aí vai dentro de uma caverna que é Limbo 2. Eita, pregos. Tem um dos primeiros vídeos que eu gravei aí que eu caí numa armadilha, mano. Numa trap ferrada, velho. Qual? Embaixo das pontes? Isso. Mano, que loucura. Eita, tem um Ketson aqui, Bionic. É você? Sou eu mesmo. Vem fazer reconhecimento de terreno. Calma aí, deixa eu matar os bichinhos aqui. Deixa eu matar... Ó, tá ficando a noite e a noite esses bichos ficam muito bonitos, velho. Senhor dragão! Ops! Eu acho que eu matei o senhor dragão com uma porrada só. Então, né? A gente tá meio absurdo aqui. Tá muito meio absurdo isso aqui. Vamos ver se tem um ovinho aqui pra gente. Ó, tem um ovinho de dragão de fuego. De fuego? De fuego? Hueblos de fuego. Parapá... Level 8. Caraca, os paglenses devia dar pra ver o level dos ovos. É, mas... Não dá. Tem muito bicho aqui? Eita, caraca! Tem um ovo voando aqui, ó. Então, eu tava tentando ver o level desse ovo. Tá batendo 18 mil. É, eu dando aquela ova. É, é forte a águia. Não é ruim não, cara. Só que assim... Pra mim, queimou o bicho essa velocidade dele aqui. É que nem a águia alfa do Anunnaki. É tanca pra caramba, tem força, mas... Pra mim, perdeu o bicho. Pois é. Ah, mas eu acho que eles, tipo, fazem esse balanceio pra não ficar muito roubado. Então, imagina, um bicho com um milhão de vida. Com não sei o que de dano. Aí, rápido, véi. Nossa, ó, galera, isso aqui. Ó, que da hora. Pera aí, ó. Tô aqui. Aí eu viro pra esquerda. Ó as nuvens, mano. Nossa, que bizarro isso. Olha. Que da hora, véi. Ô, meu Deus. Nossa, mas é muito bonito esse... Tipo, esse vulcão assim de noite. E o bicho também. E o... E o meu... O meu olho de rato assassino, ó. Nossa. Nossa, muito assassino, hein. É, mano. O bicho aqui é louco, véi. Todo coloridinho é assassino. Tá bom. Se você encontrasse um bicho desse na rua, você não ia correr. Cara... Tu não ia correr. Eu ia atacar uma pedra na cabeça do bicho. Eu corri, eu tava nem aí. Eu tô sem tocha e tá de noite. Eu só tô deixando porque tá muito bonito aqui. Com essas luzes todas. É, sabe? É linda a noite, véi. Outro bicho que é linda a noite é o dragão também. O dragon. Todos eles são, ó. Não, mas a asa do dragon, véi. A noite é muito bonita. Sim, também. Ah, mas, cara. Todos. O Spino é foda de noite, mano. O... Ah, o Spino achei mais... O mais sem graça, véi. O... Como é que é o nome dele lá? O... O gigano? O gigano também as cores dele são muito da hora. Ah, o rino, que lindo também. Vermelho e preto. Exatamente. Tá, eu vou lá nos alfas nossos de cada dia, que vocês estão ligados, né? Que é... Eu usava alfa rex? É, os alfa rex. Eu vou lá dar uma testadinha. Os alfa dex? Tiranossauros dex. Fala nem se eu preciso de um tiranossauro dex. Os... Os... Os amigos... Será que eles não vão... Será que eles não vão... Será que eles não vão... 209, véi? 209... Ah, não. Não, mas é normal. Não adianta, véi. É que não tem outro. Isso que é de... Sabe, ó... Por exemplo, quando a gente começou no server... É... Tava mais difícil, tal, conseguir um bichinho pra... 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 Não, eu posso falar? Pode. A gente começou muito errado. Sério. Muito errado. A gente logo que começou, devia ter investido logo nos bichos biões, pra já ter um bichinho voador. Nem que seja, sei lá... O morceguinho, ou qualquer outro bicho, assim, nem que seja fraco, véi. A gente bobeou muito. Não, foi. Mas a gente, assim... Pra gente ter um bicho normal. Nem base, tal. Mas o que eu falo é que, tipo assim... Quando a gente começou... Tipo, era como se fosse um oficial. Tudo era difícil. Os bichos eram difíceis de ter, tal. Mas aí, depois, se torna um alunaki. Quando você pega o primeiro bicho, quando a gente fez o Ketson... Acabou, véi. O Ketson tem um... Peso absurdo. Vida absurda. Dano absurdo. É tudo absurdo naquele bicho. Acabou. Você não tem mais dificuldade nenhuma. Você pega o bicho pela pata, leva, doma ele já. Acabou. E já pega outro. E por aí vai. É, por aí mesmo. Mas os bichos são legais. É legal conhecer o mod. E o... Pra mim, o melhor disso daqui, na verdade, é o mapa. Porque esse mapa aqui, eu achei... Tirando o bagulho do limbo... O bagulho é... Eu acho que isso aí quebrou muito o mapa. Se não fosse, sei lá... Acho que seria a melhor série que a gente já fez. Sim. Se não fosse o bagulho do limbo... Nossa, esse mapa aqui seria... Fodasticamente foda. Bom, galera, achamos aqui, ó... Dois rex. Eita, aí já... Porra... Não, CD! Não dá, mãe! Matando nos bichos aqui. Tá sacanagem, né, véi? Ah, pareceu um cara aqui atravessando todas as paradas, véi. Senhor... Estou gravando, senhor. Necessito... Ah, foi ele que matou o nosso piteiro. Ah, quem é esse aqui? Ah, deu até caufs. Aham. Ué, tá bom. É, rapaz, vai querer apeitar... O meu mais forte, hein? Se quiser apeitar... Vai dar treta aqui nessa porra aqui, maluco. Tirando. Pô, não viu vocês? Você não tá vendo um bicho gigante aqui, preto e branco, véi? É meio ruim. Porra, matou os alfas, mas eu matei o último ali, pelo menos. Mas tudo bem. A força dele é essa mesmo e não tem o que discutir. Vamos voltar pra base aqui. Meia hora pra voltar pra base agora, galera. Ali, ó. Ah, cara, falou. Tô de Ketson, mas... Falou. É, né, miserável. Nossa, o Ketson vai até tremendo pra mim, ó. Vou até no carro pra ver. Nossa, não dá nem pra ver você, mas... Não, já me escondi. Já desci, já. Vou arrebentar os bichos tudo aqui, ó. Agora virou carnificina essa porra aqui também. Foda-se. Não deu raiva. Aí, vai matar... Vai matar tudo. Nossa, aqui tinha o começo de uma pirâmide, só que se interessaram aqui. Quem quer? Cara, eu ainda quero achar. Depois que a gente tiver de boa aqui, eu quero achar um lugar que nem aquele que a gente tava ali, ou que nem aquele que tá o time extreme lá, mano. E quero fazer uma pirâmide imensa, véi. Ah, pirâmide top. Aham. A minha próxima base vai ser uma pirâmide imensa. Em cada ponta da pirâmide eu vou colocar uma torre de centre. E ela vai ser fodidamente muito foda mesmo. Você vai ver só. Ah, cara, assim que a gente tiver um tempinho, depois que a gente, sei lá... Até amanhã já, que é. Normalmente essa madrugada eu e a gente iria fazer um novo bicho, uma nova aquisição para a tribo. Hum, mais bichinhos para mostrar para a galera. É, só quem sei que a gente vai fazer essa noite vai ser pesado. Pesadão. Sério? Não fala qual que é não. Não vou falar, véi. Mas é foda mesmo? É o top, é o melhor, Dino. Sério? Aham. É o mais forte, que tem mais vida, que tem, tipo, tudo. E aquele que eu, do... Não, eu não posso falar isso também. Ai, meu Deus. São muitos segredos, são muitos segredos. Não dá, gente. Não dá, não dá. Caraca. Ah, só que para mim já, véi, o bicho é bom, é bonito, apesar de essa cabeça dele aqui ser estranha. Esse é o Sleep Machine, né? Aham, Sleep Machine. Eu acho que eu prefiro a outra águia, se eu for fazer, eu acho que eu vou fazer a outra. A outra águia... Que não tem esse... Eu nunca testei. Ela não tem esse capacete aqui. Ela é amarela. Isso. Se eu não me engano. É, ela não tem esse capacete e... E eu não sei se ela tem esse problema da velocidade dela. Que é o que mata esse bicho. Ele é bonito, ele é forte, ele tem vida, peso e tal. Mas o que matou para mim foi o speed dele. Assim como o que matou para mim é o gigano, também é o speed dele em terra. Sabe? É verdadeiramente uma bosta, para falar a verdade. Chegamos aqui na base. Chegamos aqui na base. Galera, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Dois bichos no mesmo vídeo. Olha só. Esse aqui é o Scar Gigabyte. Para quem viu na live, a gente fez ele. Farmou tudo direitinho. E foi no finalzinho da live que a gente puxou ele. Carma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah! Ai meu Deus. Onde eu coloco... Espera aí. Onde eu coloco o leite, o leite, o leite? Onde eu ponho leite? Será que aceita aqui na geladeira? Dá um teste aí. Dá, beleza. Eu tirei a skin dele, Dex. Para você explicar porque é o nome dele, cara. Ah, é verdade, galera. Acho que a maioria viu aqui a live. Mas se não viu, é o seguinte. Olha só. Está vendo esse olho vermelho dele aqui? O outro não tem, galera. Ele só tem um olho. Então, está ligado aqueles caras que tem uma cicatriz no olho e com o olho fechado? Cicatriz, Scar. Enfim, é por isso. Olha, ele é da hora, mano. Mesmo sem a... É, mesmo sem a skin. É, mas como a skin, né? É bem mais bonito. Por ser preto. É tipo cor de chumbo. Cara, posso te falar uma coisa? Hum. Esse bicho é mais rápido andando do que correndo. Olha aqui. Fica do meu lado. Está vendo? Aham. Olha ele correndo. Beleza. Isso foi ele correndo. Voltando correndo. Agora? Olha ele andando. Véi. Caraca, ele é... Acho que esse bicho é mais rápido andando do que correndo. É quase a mesma velocidade. O problema é que ele quando corre, ele treina muito o chão. Aí, sei lá. Não, ó. Quando ele corre, é como se ele estivesse patinando. Aham. Parece que patina, realmente. É, ó. Patinando no próprio... Nossa. Que zoado. Que zoado, véi. Que zoado, que zoado. Gigano podia ser um pouquinho melhor aqui. É, vamos começar a colocar um pouquinho de dano nesse gigano aqui? Ah, e travou pra você? Deu lag? Travou. Ih, travou a porcaria toda aqui. Vamos ver. Faltou. Nossa. Eita, caraca. Nossa, deu... O Paul... Ah, sai daqui, bicho. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu dou um trato nele. Ah, eu ia pegar ela. Eu ia pegar ela exatamente pra fazer isso. Bom, galera. Enfim. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Obrigado a todo mundo que participou das últimas lives, galera. Poxa, de verdade. As últimas lives, elas... Elas têm aparecido bastante gente. E tem se inscrito bastante gente. Já tô com... Chegando, sei lá, a 3.500. Daqui a um pouquinho eu vou estar com 4.000 inscritos. Uma coisa que eu nunca pensei em chegar tão rápido. Então, valeu mesmo todo mundo. E lembrando, né? Quem não foi inscrito, se inscreve aí. E me segue aqui no Twitter que tá na descrição. Porque eu vou promover as lives lá. Pra vocês não perderem. Geralmente eu tô fazendo live de sexta-feira. E de sábado ou domingo. Talvez eu faça antes ou depois das lives do Beco. Porque o Beco vai voltar agora. E acho que esse miserável agora vai parar de viajar, né? Porque já foi duas viagens seguidas. Mas... Pousar um pouquinho em casa, né? Ficar um pouquinho, trabalhar. Voltar, mandar os vídeos tal. E é isso aí. Bom, é isso aí, galera. Obrigado, valeu, falou. E até a próxima. Quer falar alguma coisa antes, Bernardo? Ah, cara. Só pra deixar o like pela nossa águia bolada, linda. Maravilhosa. Ouviram o Mano Bernardo, né? Deixa o like. Valeu, galera. Falou e fui! Ouviram o Mano Bernardo, né?